A CIDADE NO BRASIL Dei nunca, rapaz Foi ele, papai Tá dando nunca, rapaz Aí logo Eita Valeu Ó Tá marcando errado É mesmo Mateu, eu vou jogar Mateu, eu vou jogar hoje Bora, Mateu Ó Xe Tá bom Vem 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 Vai Ei Não Vai Vem 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 Pegou? Pegou? Vai Pegue, Lu Agora não aconteceu de nada Pegue Volta Agora Vai Vai A gente vai jogar o pé Pegou? Olha filho, o que você é? Olha, fechou a porta Olha velho Olha lá, chegado Olha lá Olha lá O Lucas, o Austin entra em qual time? Vai fechar um time agora Quarto Quarto Vai Matheus Aparece ai Tem dois Ah Vai 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 Vem no Lucas Aí Vai Vai Não Aí O melhor jogador da partida está sendo o som, viu? O som está sendo o melhor jogador da partida. Só porque eu estou filmando, não saigo quando parar de filmar aqui. Agora! Boa tarde! Vou dar um toque. Boa, boa! Vocês erram demais, né? Ush! Vocês erram demais, pô! Vocês erram demais, pô! Não, não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, pô. Bora, men. Vem, vamos lá. Para, está fazendo o quê, velho? Não, velho, tem que ir aqui, fica, fica, fica. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica, fica, fica. Fica aqui. Aí, é. Aqui, é que é que tem que pôr o carro, não está aqui não! Vem, deixa lá, vai pra ficar aí não, porra. Ah! Porra! Foda, não, porra! Não pare, não! Vem, vem, meu filho! Dome, dome, dome. Porra! Vem, tá com a rodada. É, velho, velho, cadê? Tá brincadeira, velho. É, devia. O chute vai no gol. Foi registrado, viu? Tá com raio, hein? Matheus, depois minha comissão, viu? Por ter filmado o seguro. Senão eu apago. Bora! É, velho, velho, velho! É, 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 velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Não pare não, pô! Vai, velho! Vai, velho! Vai! Vem, velho! Vem, velho! Vem devinhar uma cacete! A bola! Vai! 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 Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Arreta o outro! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Põe, vai! Põe mais do seu! O cara que é o seu Foi, foi, Alex, foi Foi mal, foi mal Tô dizendo que a sorte desse time é som, rapaz Acabou Acabou